Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Quero falar sobre a inesperada derrota do Santos na estreia na fase de grupos da Libertadores. Jogando na Vila Belmiro, debaixo de um temporal, o Santos perdeu 2x0 do Barcelona de Guayaquil. Resultado inesperado, mas justo, pelo que o Santos apresentou. Antes de mais nada, quero convidá-los, né? Faça sua inscrição no canal do Luiz Ademar, convide seus amigos, passe para as torcidas, passe para os seus familiares. Enfim, vamos trocar ideias, vamos bater papos, vamos fazer um canal que a gente possa analisar profundamente o que acontece nos clubes, o que acontece no Santos, como que foi essa estreia do Santos. Eu convido, faça a inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, todos os vídeos vocês serão informados. Principalmente, né? Dê o seu like, eu quero saber a sua opinião, hein? Não é só o like não, só o positivo. Eu quero saber a sua opinião, o que você entende dessa estreia do Santos com derrota. Bom, antes de mais nada, eu quero falar que, antes do jogo começar, Santos e Barcelona, um temporal na cidade de Santos, um dilúvio. O primeiro tempo foi muito confuso, muito ruim, muito truncado. Olha que é o campo da Vila, o gramado é espetacular, né? Quem conhece o sistema de drenagem também sabe que é espetacular, mas o volume de chuva foi tamanho e o jogo ficou truncado. É óbvio, para os dois lados. Mas qual é o time mais técnico e mais veloz? Eu entendo que o Santos. Então, claro que o Santos teve um pouco mais de dificuldade. Ao contrário do time que jogou contra o Deportivo Lari, contra o São Lourenço, quando se classificou para a fase de grupos, o Ariel Roland lhe fez a opção do Pará no meio-campo, junto com o Alisson, e colocou o Madson na direita. Eu estava acompanhando no Twitter, trocando ideia com vocês e tal, e vi que muita gente não gostou. Poxa, por que não o Balieiro? Por que não outras situações? Por que não o Lucas Lourenço? Enfim. Cada um tem sua opinião. Evidentemente, o Ariel Roland vai testando o elenco, vai vendo as opções. Ele já colocou o Felipe Jonathan por ali, agora colocou o Pará. Entendo que o Madson é muito bom jogador. O Pará já jogou no meio de campo lá atrás, então também pode jogar por ali. Eu particularmente confesso a vocês, depois da partida que fez o Lourenço, o Lucas Lourenço, até com o Balieiro, enfim, eu viria com outra formação. Mas eu respeito muito a opinião. Eu acho que, acima de tudo, isso que eu quero falar com vocês, o que está acontecendo com o Marinho? Você, Santista, talvez saiba muito mais do que eu. Você que acompanha o dia a dia e tal. O Marinho, todo mundo, a imprensa, a maior parte da imprensa, na temporada passada, cobrava o Marinho até na seleção brasileira. Cobrava do Tite, perguntava por quê e tal. E o Marinho 2021, claro que é início de temporada, a gente entende, mas seja os jogos, os poucos jogos que ele já jogou, tanto na Libertadores quanto no Paulista, eu entendo que está longe de ser aquele cara que faz a diferença. O Pablo Sopteudo também está muito bem marcado. Você vê ele tentando, ele fazer algumas boas jogadas, ele tentar o drible, ele jogar para o time. O Marinho está disperso, o Marinho está meio individualista, está reclamando, está reclamando de tudo, achando que isso também pesa a favor do Santos. Não dá para a gente falar que a derrota, ah, vai jogar tudo, trabalha, perde, ah, esse Santos não presta, ah, essa moleque, calma gente, calma. Eu até estava acompanhando, né, no Twitter, eu gosto muito de ficar assistindo o jogo e acompanhando no Twitter, para quem quiser me acompanhar, é Luiz Ademar JR, arroba Luiz Ademar JR, e a gente fica trocando muitas ideias, eu fico falando muito a respeito do jogo. Vi o Santos no primeiro tempo com dificuldade, na saída de bola, com dificuldade no troco de bola, mas é óbvio, a chuva atrapalhou. Ao contrário, o time do Barcelona também, a chuva atrapalhou, o jogo não foi muito bom no primeiro tempo, verdade seja dita, né, mas assim, as duas melhores chances foram do Barcelona. Logo com nove minutos, um cruzamento do Neida, o Damiandias, para mim, o melhor em campo, chutou a bola para fora, o Santos dependeu de uma falta do Marinho, que foi mal cobrada, do chute do Marinho de fora da área, que foi nas mãos do goleiro, e o Marcos Leonardo, que jogou no ataque, no lugar do Jorge, que vem se recuperando, e entrou no segundo tempo, uma bola na rede pelo lado de fora. Aliás, o Santos, todo mundo viu, mas é bom a gente falar, São Paulo no gol, o Madson e o Felipe Jonathan nas laterais, Kaique e Luan Pérez, naquele time que todo mundo entende que é normal se você desloca o Pará. O Alisson com o Pará, a marcação, o Pirani, achei que ele ficou muito sobrecarregado, para levar aquela bola para o Marinho, para o Soteudo e para o Marcos Leonardo. Mas, enfim, depois dessa chance com o Damião Dias, teve uma bola ainda, aos 37 minutos, numa saída do João Paulo lá, tentaram a finalização, e aí a bola, por causa do gramado, parou ali, antes de entrar, e aos 43 minutos do primeiro tempo, o Pineda meteu uma bola de fora da área, no travessão, assustando ali o João Paulo. Notem que no primeiro tempo, por mais que a gente, poxa, o jogo foi ruim, foi meio travado, choveu demais e tal, o Santos praticamente não existiu ofensivamente, e o Barcelona criou algumas oportunidades, duas, mas foi um pouquinho melhor. Eu entendi até que o Lucas Braga viria já para o segundo tempo, porque o Santos viria mexido, ele teria sido um pouquinho mais insinuante e tal, mas, enfim, o Ariel Roland entendeu que tinha que vir com o mesmo time. E aí ele veio com o mesmo time, o Barcelona faz um gol logo de cara, com sete minutos de jogo, uma jogada bonita até do Garcês, ele cruzou, e o Martínez, uma jogada bonita do Martínez, ele cruzou e o Garcês fez um a zero. Aí imediatamente, imediatamente, o Roland mexeu, ele tirou o Mattson, o balieiro, aí ele também tirou o Gabriel Pirani, e colocou o Lucas Braga recuando um pouquinho mais o Soteudo. Achei que o Santos poderia ficar mais incisivo, gramado no segundo tempo, já com a chuva rotada e a drenagem maravilhosa da vila, já estava um pouco mais praticável, mas o que a gente viu foi um volume de jogo do Barcelona, encurralando o Santos, o Santos teve uma cobrança de escanteio, de falta, do lado do Soteudo cobrou, o Alisson descabeça de chute, uma bola com certo perigo, mas muito pouco, muito pouco. Ao contrário, o Barcelona, que vinha criando, vinha principalmente esperando o Santos chegar aí no contra-ataque, chegava com facilidade, achei que a marcação também do Santos não foi muito legal, até que numa jogada do Damian com o Roios, a bola bate-rebate, bateu no Pará, foi para o fundo da rede aos 23 minutos, fez 2x0. Aí, evidentemente, o Barcelona deu aquela redução e recuada básica, o Alisson saiu machucado, ele colocou o Lucas Lourenço, ele colocou o Caio Jorge no lugar do Marcos Leonardo também, mas mesmo com as substituições, entendo que o Santos acabou fazendo, não merecia a derrota, não jogou bem, não jogou bem, a gente tem que ter ser realidade, a gente entendia que o Santos tinha totais condições de vencer, para mim o Santos era o favorito, mas quando você vê que o time não entrou no jogo, o resultado acabou sendo justo. O que não dá para a gente falar, e eu estava vendo também no Twitter, ah, condenar o time ruim, o Ariel fez só besteira, calma gente, calma, no período de testes, esse time que entrou em campo é a base do time, que a gente tem que cobrar, e acho que agora também, claro, algumas definições, ora Felipe e Jonathan, ora parar, vamos ver quem joga no meio campo ali, definir um time, mas principalmente cobrar do Marinho e do solteiro desses caras, precisa entrar em jogo, até acredito que o Caio Jorge, na hora que tiver pontão, vai ser o titular, embora o Marcos Leonardo é muito bom de bola também, não dá para a gente ficar ali achando, achando e achando. O Santos tem uma molecada muito boa de bola, tem opções no elenco, é verdade que vai ter dificuldade, porque agora o próximo jogo, na Vila Belmi, ou é na Bamboneira, é diante do Boca, e evidentemente o Santos vai ter que vir, pelo menos com empate, vai ter que somar ponto lá, não dá para você perder as duas primeiras, que fica com a situação mais complicada ainda. E agora, o Santos, como vai jogar só na próxima terça-feira, antes dessa terça-feira, ele tem uma maratoninha aí, para o Paulista, na sexta-feira agora, ele já tem o Novo Horizontino em Novo Horizonte, depois faz o clássico contra o Corinthians, domingo na Vila. Então, até por isso, o que eu entendo? Evidentemente, uma reunião com os principais líderes do elenco, o Marinho, o Soteudo, com o Alisson, chama a rapaziada, sentar, não tem que assimilar. Eu vi uma entrevista legal do Orião, a chuva atrapalhou, a gente tinha outros planejamentos, claro que atrapalhou os dois, mas atrapalhou o meu time, ele entende assim, o Marinho falando, não dá nem para a gente pensar em não trazer ponto do jogo com boca fora de casa, beleza. Mas acho que o pensamento agora é o seguinte, o Santos é o líder do grupo D no Paulista, certo? Com nove pontos. O Novo Horizonte é longe, é longe, molecada, time reserva. mesmo que você perca, Santos tem nove, Mirassol tem oito, o Brani que venceu tem oito, o São Caetano está fora com dois pontos, não vai brigar. Então você vai com a molecada. E aí, a minha opinião, quero ouvir a sua, escreva para mim, por favor, quero ouvir a sua, o time que vai jogar na terça, tem que jogar o clássico. Jogou terça-feira, você vai dar uma folga para a rapaziada. No domingo eles jogam, e aí é clássico, jogo importante, sempre clássico é importante, Santos e Corinthians principalmente, e aí essa rapaziada, você pode fazer as cinco substituições, o andamento do jogo e tal, as cinco substituições, mas faz o jogo clássico contra o Corinthians uma espécie de preparativo para o jogo contra o Boca. Pelo menos eu penso assim, e a gente for analisar os adversários, o próprio São Paulo fez dois jogos seguidos com o titular, depois com o Guarani com o Reserva, depois com o Combeira titular, e com o Sport Cristal titular. Eu acho que você tem que aproveitar como laboratório. Esta molecada, novamente, o Santos vem fazendo muito isso contra o Novo Horizonte, deixa a rapaziada tudo aqui dos titulares, aí você não deixar um período tão longo sem jogar, joga domingo e joga terça, e depois você dá uma folga para a rapaziada. Isso que é assim, não dá para falar que é terra arrasada, o Santos não foi bem, perdeu, e se você for analisar, o Barcelona acabou vencendo com merecimento, agora é retomar o caminho, não perder a confiança, não achar que está tudo perdido, e aí, principalmente, o Ariel Roland, definir um substituto ali, um parceiro para o Alisson, enfim, uma dupla de volantes, para poder fazer essa bola chegar mais no ataque, mas principalmente o Marinho, Marinho precisa entrar no jogo, você joga muito, é importante para o Santos, sempre foi peça de destaque junto com o Soteudo, o Santos precisa, porque precisa mais do Marinho, mais do Soteudo, ok? Sexta-feira eu volto, análise do jogo do Santos com o Novo Horizontino, para a gente trocar essa ideia, ok? coloque aí nas mídias sociais, coloque nos seus grupos da torcida, minha análise, faça a sua também, quero ouvir, vamos interagir, para a gente poder ver o rumo que esse Santos vai ter, o resultado não foi ruim, mas faltam cinco rodadas, e o Santos tem competência para dar seguimento nessa Libertadores, principalmente para brigar por vaga para as oitavas de final, é isso aí, grande abraço a todos, até a próxima! E aí